No litoral, o Tubarão apresentou o seu elenco para as competições de 2017. Garantido na Série D do Brasileirão, o Parnaíba quer ir longe no estadual para chegar ao torneio nacional com o grupo fechado. Algumas caras novas e outras já conhecidas da torcida azulina. Pouco tempo de trabalho até a estreia. E por enquanto, os jogadores que já se apresentaram passaram apenas por avaliações físicas e exames médicos. O Parnaíba tem menos de 30 dias para aprontar o time até a estreia no dia 1º de fevereiro contra o Comercial de Campo Maior. Como a equipe ficou em terceiro colocado nos três últimos anos, o time tenta reforçar a equipe para um time competitivo. Para quem sabe, ao fim do Campeonato Estadual, mais uma vez, o Tubarão do Litoral possa se sagrar campeão. O time vai ganhar corpo ao longo da semana. E até o final da próxima, o elenco estará completo para o Piauiense 2017. Garante o presidente Batista Filho. Estamos apresentando os 17 jogadores agora pela manhã. Amanhã chegarão mais cinco jogadores, fazendo 22 jogadores. E a gente vai conversar com o treinador para que a gente possa contratar mais três ou quatro jogadores. Primeiro vamos observar, para ver as carências, para que a gente possa fechar o elenco em torno de 26 jogadores. E aí tentar trabalhar bastante para que a gente possa ter uma equipe, como sempre, competitiva. Fernando Tonê, que já comandou outros clubes no Piauí, comandará a equipe Azulina. Ele acaba de chegar de São Paulo, onde participou na corrida de São Silvestre. É uma atividade que eu uso como hobby, faz tempo já. E era completar a prova o objetivo, não era plano de tempo de rendimento não. Foi mais um objetivo traçado para finalizar o ano. E eu acredito que para esse ano, pelo fato de eu conseguir iniciar uma pré-temporada com eles, a chance de a gente ter uma equipe mais competitiva do que foi ano passado e mais forte, ela aumenta bastante. O torcedor do...